Aô, Tonhão, seu arrombado. Oxê, que pô é essa? Ai, caralho! Fala! Tava me procurando esses dias aí, trouxa. Ah, tava, pô, mas cê sumiu, caralho. Ah, tava viajando, tá ligado? Entendi, forçadamente? Não, que isso, meu trouxa. Cê gosta, né? Não, tá ligado, pega umas pedras aí do dinheiro da favela aí, meu trouxa. Ah, pode crer, pode crer. Tampum. Eu já te pergunto aí, cê vai no negócio até hoje, hein? Lógico, meu trouxa. Pode crer, cês vão ficar que área? Vai ficar lá pela área do Barney, lá, sabe onde é? Ah, tá, aquele bicho lá, grandão, ó. Minerador ali, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer, ali tem coisa pra caralho. Tem, deve ter dois caixinhas, parabéns. É, o que falou, tá tudo dominado já nessa porra? Pode, tá tudo não, né? Não vi nada ainda de vocês na rua, caralho. Cê falou aqui, praia, palito, tá tudo dominado. A gente ia ficar com o quê? Fica com a praça aqui, pô. Cê é louco? Na cidade? Tchau. Essas polícias vão tá tudo espalhadas, sua mula. Eu vou ficar por aqui, tio. Eu quero pôcar, parceiro. Eu também, eu vou pôcar aqui, pô. Aqui também, até. Mas que baguncinha que cês vão fazer no meio do rolê aí? Ué, mesma coisa, caralho. Ah, mesma coisa? Exatamente, é ganhar dinheiro, mano. Ganhar dinheiro. Porra, cê vai dar muito ruim, velho. Ah, cê vai dar ruim pra um caralho, mano. Tá de porra, velho. Já tem 11 policiais, já. Já, já. Parece até que ele já sabe disso aí, hein. Cê acha que a gente pôcar um FC, meu trota? Ah, de novo? Cês caras é muito lixo, velho. Não sabe bater, não, velho. Mas daqui a pouco eu dou uma passada aí. Tô aqui. Tô aqui na mecânica minha namorada aqui, meu trota. Pode crer o Carlão, né? Ah, aquele que comeu teu botão. Peguei até teu irmão, falou. Trouxa do caralho. Começando mais um vídeo, já deixa o like, escreve o canal, ativa o sininho em segunda-feira. Vai ter a parada hoje, mano. Vai ter a porradeiro. Tira o porrada e bomba. Então eu vou trocar a roupa aqui rapidão. Já vou pegar minha moto. E o trouxa do gado me ligou, mano. Ah, depois eu respondo, mano. Deixa eu trocar a roupa aqui e já volto. E aí, acho que eu vou tentar ganhar uma grana nisso aqui, tá ligado, tio? Vou tentar ganhar uma grana nessa parada que vai ter hoje. Fala aí. Fala aí, fala aí. Delegado, tá por aí? Diga. Vou encostar no canto aí. Cheguei. Eu vou tentar ganhar uma grana aqui, filho. Ai, caralho. Vamos ver se eles vão vir aqui. Não sei se eles vão vir não, né? Estou vindo de ré, estou vindo de ré. Estou vindo de ré. Eu quero ganhar uma grana, tio. Nossa, vai dar mó ruim pro mó caguinha também. Quando você falou no canto, é bem no canto mesmo. É, porque eu estou querendo passar uma info aí. Mas não é de graça não. Por isso que eu tenho que falar com o delegado, entendeu? Diga. Então. Tem uma info boa aí do que vai acontecer aí hoje. Hoje eu estava querendo uma grana pela info, entendeu? O que vai acontecer hoje? Ah, o senhor já deve estar sabendo. Tanto de polícia está aí na rua, né? Não, não chegou nada até mim, não. Então, é isso que eu estou falando. Toda a informação tem um preço, entendeu? Quanto você quer? Então. Essa info aí pra ser boa, pelo menos uns uns quentinhos. Aí, aí é complicado. Aí eu vou te levar por roupa. Não, não é roupa, velho. Eu quero passar a informação, entendeu? Entendi. É, a informação é boa. É boa, hein. Vou fazer uma ligação aqui. Tá, vai ter que ser rápido aí, doutor. Tranquilo. Não posso ficar parado com esse serviço não, hein. Cara, está pegando a info da minha morte não, né, carai. Eu vou passar uma info aí, tá ligado? Que vai dar a maior loideira aí na rua, tá ligado? Mas eu quero quinhentos mil na minha mão, tio. Quinhentos mil, tá ligado? Carai, mó X9 do carai. Ai, carai, vamos ver, vamos ver. Quinhentos mil aí, se eu me quebrar, hein. Quinhentos mil, doutor. Informação é boa. Sim, eu acho que dá, hein. Não dá, não dá, doutor. Posso fazer quatrocentos. Quatrocentos ao mínimo. Duzentos e cinquenta. Não dá, não dá, doutor, não dá. Esse valor aí é muito bom pela info. Mas como é que eu vou saber como a info é boa? Ué, é só você falar que vai pagar que eu vou te falar a info, bora. Tá, aí. Trezentos mil e a gente fecha. Trezentos e cinquenta. Aí eu e você. Eu dei um desconto de cento e cinquenta aí. Trezentos e cinquenta. Pra não ser nem ele nem você, acho que tinha que ser duzentos e cinquenta, hein. Não, não. Trezentos e cinquenta. Olá, doutor. Enrola e enrola não, doutor. Tem pra ficar parado assim, não. Trezentos e quarenta, doutor. Minha eu não faço mais nada. Trezentos e quarenta. Trezentos e vinte e cinco. Não, não, não. Trezentos e quarenta. Trezentos e quarenta, doutor. Rougou aí. Trezentos e quarenta. E aí, vai? Mas é que eu preciso saber se vale, entendeu? Não. Trezentos e quarenta? Não. Preciso saber se realmente vale esse preço. Tá. Tá fechado trezentos e quarenta pela info? Não. Não. Preciso saber se realmente vale esse preço. Que aí você me fala. Pô, o cara vai roubar o caixinha ali. Não, não. Que caixinha, o quê? Então. Eu tô querendo esse dinheiro porque a parada é boa, entendeu? Não, mas aí, como é que eu confirmo a ver esse, viracidade da informação? Tá. De falar metade da informação. Eu vou te falar, ó. Só vou iniciar já, aí, ó. Vai ter uma onda de assalto igual teve aquele a última vez, entendeu? Uma onda de assalto. Hoje, agorinha. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Essa info que eu tenho, tá ligado? Agora eu sei aonde cada um pode ir, entendeu? Entendi. E é só o assalto mesmo? Não, vai estourar tudo, entendeu? E como é que tem essa info? Eu tenho ouvido em todos os lugares, doutor. Em todos os lugares. E como é que você me confirma que isso aí é verdade? Só dá sete horas aí que o senhor vai entender. Por favor, ó. Só pra começar vai ter um sequestro. E aí vocês vão ser puxados pro canto, tá ligado? E aonde que vai ser esse sequestro? E aí vão começar a estourar esse sequestro e tal. Mas aí que tá. Já tá querendo muito até agora. Você não me falou se vale já os 350. E aí? Se isso aí não vale 350, não tem como, pô. E aí? 340, você quer? É, 340. Deixa eu pegar aqui um... Qual que é o teu pix aí? Deixa eu passar pra você aqui. Chegou um real? Chegou. Aí, mandei 3,35 e faltou 5 mil pra gasolina. Tá bom, doutor. Tá tranquilo lá. O que eu tô sabendo aí... Região do Porto, entendeu? Vou levar um cara pra lá. Vocês vão tudo pra lá e vai começar a roubalheira. Então, é essa aí. E aí na rua, na rua. Vão sequestrar a pessoa, vão levar pro corte e aí vai começar a roubalheira. Exatamente, vai começar a roubalheira. É isso aí. Tá, tá, tá. Já peguei minha grana. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Agora tem que trocar de roupa. Tranquilinho. Vão trocar de roupa aí. Ah, caralho. X9. X9 é um caralho, tiozão. O negócio é dinheiro, irmãozão. Já vai ser dinheiro. E lógico, tem um RB por trás também, né? Não posso falar ainda o que que é, tá ligado? Mas, tem um RB. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Os caras estão lendo a falar uma coisa ali, mano. A parada é o seguinte. A parte 2 agora. Eu quero botar aquele cara que meteu o porretado em mim dentro do helicóptero. Eu quero que ele esteja lá, tá ligado? Junto com os caras. Então, vambora, vambora. Vamos ver se eles já estão por aqui, os caras. só ver onde você olha falei, falei, falei bora, bora, vai começar sei lá que hora que a porra começa calma, você tá no rádio? é, 8 897 né, o rádio? aham, é tá, 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 tô de boa ô, pai, já tá sob seu comando aí, irmão você vai lá e assim quero que você já organize lá o ponto que você vai ficar a rota que você vai isso que eu quero quem é que vai nesse aguarda do helicóptero? aí, chegou, chegou aí quem vai nesse aguarda do helicóptero? só ele mais dois vai deixar esse bicho aqui no helicóptero? puta que pariu tem que ser alguém esse, tá ligado? que tem um pensamento rápido nisso aí opa, opa, opa deixa eu tirar essa parada aqui calma, calma, só roubado eu tenho que botar eu tenho que tirar o WL e tem que botar aquele idiota ali tá ligado, velho? acho que vai tem que colocar aquele idiota ali, mano naquele helicóptero agora eu tô em dúvida se eu vou nesse L ou não, velho vai ter tiro com a Rádio Morro tá ligado? o L eu vim sim o que eu entendi do plano é a seguinte a gente vai atrair a polícia toda sim o irmão, deixa eu tirar essa moto aqui rapidão tá, tá nos tranca aí pra mim só pra eu tirar o Havan a gente vai fazer a troca e depois de dando a fuga e tudo a gente vai dar o suporte para a rapaziada que a gente tá bom mas aí mas aí tem que garantir que tu vai dar fuga né porra então vai tá correndo da rádio patrulha então dá para subir nesse helicóptero depois né fi dá dá para ficar no chão aí quando você sair lá aí eu consigo entendeu subir oi irmãozinho Zé o seguinte velho vocês correm o risco de ver uma coisa muito feia aí tá ligado eu vou tentar tirar um caminhão da minha garagem aí vai só trouxa tem que te botar esse cara ali mano é bom ter bom pelo menos a bom atiradora se ele mas eu tô te falando aqui meu Deus que que é isso cara isso aqui é o que temos aquelas cápsulas do Dragon Ball para guardar os carros salve salve rapaziada todo mundo aí quem quiser me dar da M8 ele é compacto entende tem coisa de trouxa ficar pedindo dinheiro tem que botar o cara que é bom de tiro nesse L caralho ele é bom eu já vi esse bicho ele nem fala que nem bom mas tá todo mundo aí não tem medo de morrer mais não mas que que tá coisa ver com a outra todo mundo reunido aí na rádio tomado cego cara tem que tirar esse idiota e botar esse moleque de óculos para seguir a parada tá rolando tiro na favela já velho tá rolando tiro aqui vou meter o pé aqui poxa mas os caras deram tiro que eu sei não a polícia já tá oprimindo os caras antes de sair para roubar a cara ganhei 350 mil pô tô que eu tô salvando a vida dele tá ligado velho esse plano aqui é muito perto de outra polícia descobriu isso aqui viu passaram na favela rajando ué mas que qual o sentido disso por que falando na primeira vez não acontece mas qual o sentido eu passo rajando aí velho atrás do nosso L agora eu vou entrar lá na rádio lá pera aí a cara já tá dando merda de começar mano o cara passou rajando ele na favela e ele vai mudar o da polícia o L da polícia o rádio passou em cima da favela do viaduto me rajou suave tava dando fuga começaram a rajar o L e o L começou pusei aqui no no iate aqui perto do como nome do bagulho aqui do Pia e eu tô com o experimento grave aqui eu vou cair velho tá aí irmão é você tá sozinho tô sozinho já foi encerrado cadê seus mano tá tudo na favela irmão então você você foi o que sacrificou né pera aí não vai te buscar não vai te buscar não vai te buscar mas aí que tá gente e aí como é que tá aí mano mano vai te buscar aí já tá indo te buscar aí calma aí fica aí fica aí fica aí fica aí tá fala onde você tá certinho e atiante do Pia quer que eu vou lá eu tô indo aí eu tô indo aí eu tô indo aí rapaziada eu acho que vou ajudar né só quero só que ninguém desconfia que foi eu que aguentei tudo mas é o seguinte velho pula no mar aí irmão pula no mano eu não consigo nem pular polícia invadiu a favela aí entendi irmão se esconde bem escondido aí lá embaixo nos máquinas irmão rapaz lá nas máquinas se esconde irmão mano vai te achar não vai não vai ele é da polícia não pô segue o plano lá cara eu tô indo lá pegar o cara não vai não pai você não vai não tá não tava aqui perto pô ô truta se esconde num quarto mano dentro de um banheiro truta sei lá irmão você tá ainda aqui na no pia tá aqui no pia ainda naquele arte você tá no iate ainda no iate vamos rapidinho já tamo aqui cara tem muita polícia ali doidão na praia velho tem mesmo nossa irmão dá para fazer nada que não fazer nada que não nossa acho que ele caiu tá que ele tá respondendo caiu ele caiu e caiu ele caiu aí eu sei ele tá respondendo ele caiu caiu agora cara tá chegando aí cara de polícia que tem na praia doidão então nossa eu vou lá dar uma olhada tio agora é o seguinte tem um barco indo na direção do cara lá provavelmente a polícia tá ligado uma polícia pegou um barco tá indo lá naquele iate o foda é o l do mano tá ligado não pode que a investigação em série não Tá, mas o L dele deve tá no mar, porque eu não tô vendo. Não, o L dele tá pousado, lançado. Trota, trota. Acontece roupas de L também. Pior que tá lá mesmo, tá lá mesmo, tá? Já tem três aí? A rapaz era falou que ia trazer, a gente só vê que... Ó, merda, ó, merda, o que aconteceu, velho? Eu olhei aquele barco lá, tio. Eu cheguei ali no aeroporto, né, do L? Vou fingir que eu tô coisando ali. Aí, Rússios, eu vou chegar lá, eu vou pegar o bloco. Já é, irmão, posiciona, aguarda e se esconde pra polícia não ver vocês. Ficou tudo, velho? Pai, tá dando mal. É, negão, tomando cuidado aí, vou lá pelo estelhado, tá mal locado. Aquele L lá, o que que tá dando, mano? Aquele at lá? Sei lá, é menor. Fala, tá doido, hein? Só sei que o pipoco tá comendo, meu filho. Eu vou te buscar na galera do aeroporto. Será que dá pra ver de pinoco? Tá, tô aqui no local onde a gente puxa o joelhinho, tá ligado? Trouxe meu negócio, doutor? Ah é, caralho! Falta trazer love, né? Isso. Pô, eu esqueci que eu ia vir pra cá, tá lá na casa. Tem polícia com alguém? Já vou trazer daqui a pouco, já. Ela tá comendo ali, tio. É, eu quero ver de pinoco aqui, pô. Tem que ter ideia, calma aí. Ah, quem tá com uma drac aí, velho? Esse L aqui é quem? Ah, o L pegando fogo. Nossa, já era, já era aquele lá, hein? Aquele lá já era, guys. Então vambora. Um já caiu. Cadê meu blindado? Achei o carro, achei o carro aqui, hein? Achou o carro ou achou ele? Tá aqui na estrada aqui. Procura, irmão. Procura tudo aí. Tá ligado? Descendo a madeireira, vira à esquerda. Já tá aqui de cara, aqui no cantinho, mano. O carro tá vazio, velho. Procura muitas, irmão. Muitas. Qualquer coisa. O carro tá vazio. Vou procurar ver se acha alguém aqui. Eles podem ter corrido desse daqui, deixa eu ver aqui. Nossa. É, o Menorzinho gritou que aí é. Às vezes ele tá caladinho aí, tá ligado? Eu não sei. Tá. Eu tô aqui, perto do carro. Vê se eu acho alguma coisa aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho o carro aqui desses caras. Que eles podem ter caído aqui pra baixo, tá ligado? Pulando pra fugir da polícia. Mano, guarda os carros dentro do celeiro, mano. Pior que não dá pra ver, mano. Tô colando bem na... Caralho, deu mal ruim, mano. Cara, a polícia já tava toda preparada pra pegar os caras, filho. Nossa, mano. Aqui, ó. Aqui, rapaziada. Tem um lugar que tá vazio aqui, ó. Esse L aqui é nosso? Tá aqui em cima? É. Aqui, aqui. Olha pra baixo aqui, ó. O carro tá aqui. Madruga, cara. Tenta achar alguma coisa. Tranquita o caminho pra cá. Vê moita, esse barulho. Tem que olhar em moita aí, tô vendo. Tá, achei eu aqui na moita. Achei eu na moita. Achou um na moita ali, ó. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Tá caído morto. Vai lá, irmão. Vai lá, porque... Desce aqui, desce aqui. Preciso pegar essa arma. Caralho, tô rosto. Tomando por aí. Ninguém tem guarda, não. Mano, ô Cisilto, a gente não localizou seu carro não, cara. Tá, não. Tô aqui na estrada, calma, tá. Ok, passou um por mim. Tá, a polícia levou a arma. Se for polícia, eu pego a arma dele aqui. Tem nada, ó. Será que a polícia levou os outros lá e... E vai levar lá pro presídio? Tinha quantos dentro desse carro? Tinha quantos? Acho que era três. Era dois, era dois. Era dois? Eu só achei um, ó. Só tem que achar o outro então, calma aí. Menor e o NK. Tá, o menor. Não, acho que o Billy tava com eles também. Tá, tá, seguinte, mano. Dependa civil, não tem ninguém aqui, certo? Então, aqui eles não tão sendo preso, não. Depois tu me busca aqui, ó. Certo, ele tem que ficar mais baixo pra me ajudar aí, cara. Ah, tá. Só uma viatura aqui pra na porta até agora, viu? Opa. Tava passando de moto aqui. Quem é a rapaziada que tá aqui? Aí eu vi esse cara cair daqui, ó. Vamos... Acho que aí, não sei se ele bateu o carro. O carro dele tá lá na frente lá, ó. Com certeza, marca de pneu no chão aqui. Então, eu procurei aqui ver se tinha mais gente, mas só tem ele, eu acho. Coisa assim, venta ficar na... Aí eu chamei pra vocês aí. Tentei encontrar um lugar. Deixar na mão de vocês aí, valeu. Pronto, pronto. Já ajudei o menor ali. Ah, caralho, o que eu quero... Pega, não pega, velho. Meu Deus, cara. Eu quero outro, irmão. Tem que dar um jeito do outro ser pego, irmão. Eu vou planejar alguma coisa aqui. A polícia tá por aí rodeando, pegando os caras tudo já, velho. O cara. Qual é o de onde? Eu tô indo lá na civil, pra ver se é lá na civil que ele tá. Tá, a polícia tirou de lá agora, do hospital? Então, a polícia tirou daqui agora, irmão. Tô indo correndo ali, velho. Ué, eu tô aqui perto do hospital, deixa eu ver se eu acho esse carro. Então, eu tô correndo aqui, mano. Vou ir pra depender civil. Tá, eu tô ouvindo sirene, tô ouvindo sirene, calma. Ah, então vamos colar. Calma, eu não sei se é o cara lá que... Ah, não é outro. É o cara lá que eu... Falou que tava algemado, mano. Eu vou dar uma olhada aqui no hospital pra ver se tá aqui. Vocês têm a info de quem que tá sendo preso? É, tem um mano sendo preso, velho. Provavelmente deve ser o NK, provavelmente deve ser o NK. Então vai pra civil, tá ligado? Vai pra lá. Vai pra nossa roupa. Vamos pro presídio. Direto, irmão. Mota o barraco lá, velho. Olha a merda. Falei que todo mundo ia dar certo. Todo mundo, né, irmão? Todo mundo. Vamos... Vamos descontar a raiva aí. É, mas... Descontar a raiva do quê, tio? Tá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma táticazinha, tá ligado? Tá, vamos começar a fazer. Tá, já sei já o que eu vou fazer já. Eles estão aqui em cima da madeireira, tá ligado? Madeireira aqui em cima. Deixa essa porra aí. Deixa eu apoiar. Ó, tem um P2 aqui. O meu P2 aqui tomou muito, hein? Vou levar ele pro hospital. Aqui, aqui, ó. Se dá QTA, pode voltar, não sei. Ai, carai. Vem. Vem, roubada, vem. Tô na porta da... Vem, roubada, vem. Tô na porta da... Plano tá indo certo, hein? Consegui ficar sozinho com ele, hein? Consegui ficar sozinho com ele, hein? Que que é que não, Bambarela? Mano, cuidado que tem muito polícia aí, cara. Tão na madeireira os polícia? É, tem na madeireira e tem dropado no fim da pista, indo pra madeireira também. Pra frente da madeireira um pouquinho. Aqui, tá aqui na entrada. Não tem resforço, como que tá? Rapaziada, precisa de gente na madeireira. Tá chegando, tá chegando. Tá só rodeado. Tão chegando na moeda. Tão chegando, calma. Cuidado, cuidado, hein, cuidado. Essa estrada aqui, eu já não sei se tem polícia aqui, não. Não, não, parceiro, que descojo, cara. Tá gravando, subindo, cara? Dá, 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 dá. Aí é osso aqui, aqui dá, aqui dá pra subir aqui, ó. Rapaz, o Pipo que tá comendo, o Caveira não responde, mano. O Caveira foi atingido aí, velho. Não é policia, não é policia, não. Já repistei. Mal, alguém tem a visão do russo? Não. Não, até agora não. Ué, tá ali o russo, velho. Cadê tu, burro? Caralho, esse cara é dropado. Só tem que trocar, vai ter que trocar, vai ter que trocar. Não, mas é ali na frente ali já, filho. Olha lá, a madeireira lá embaixo, lá, ó. A gente tem que... É, um por aqui, um por aqui, por aqui, é melhor. Tem dois policiais só, um, um. Tá dando tudo isso, um. Tá aqui no banco. Ó, as policiais ficam naquela casa vermelha, não é? Não, não, tem ninguém. Naquela região ali. Qual é a região que fica a polícia? Na casa vermelha, aquela casarão vermelha ali, da madeireira? Ó, a polícia tá em cima dos trilhos, tá ligado? Que tem do outro lado do... Tá, tá, os trilhos, entendi, entendi. Tá vendo? Lá do outro lado, lá. Ó, um ponto atrás da gente, velho. Vê se vê alguma coisa, vê se vê alguma coisa lá. É Rukan, é Rukan. Deixa eu tentar filmar. Que foda é avançar muito, tá ligado, velho? Sem ter a informação. Os caras... Não sei se tem gente aqui ainda, velho. Esse é aqui, esse é mais de baixo, velho. Se quiser ajuda, rapazes. L no A é nosso? Tem o L... Mano, tem o L atrás de nós, o L atrás de nós. Palitos. E tem o nosso L, mano. Fedeu, fedeu, fedeu. Cadê o L? O L... Corre, zigue, zigue. Não, mano. Calma, calma, calma. Corre do banco, corre do banco aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos esconder um oito aqui, calma. Vai na rede que ele não pega. Vai cair, cair. Vou ficar aqui, fica aqui, fica aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Viatura, viatura, viatura. Duas viaturas, três. Onde, onde, onde? Onde, onde? Aonde? Bora, bora, bora. Aí, aqui embaixo, aqui embaixo, eu acho. Calma, 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 calma. Eu não tô ouvindo barulho, entendeu? Eu tô aplicando muito, eu também não tô ouvindo. Bora aí, cês, monta. Pega a mão, pega a mão. Eu tô com o fundamento. Paleto. Bora, bora. Me ajuda. Tá aplicando muito, tá aplicando muito. Saída de paleto. O que porra, que porra é essa, caralho? Esse carro aqui que tá vindo. Ainda tem gente na madeireira, velho. O carro preto sou eu, pô. Cês são exatamente na madeireira, mano. Cês, ajuda a nós, ajuda a nós. Feni sou eu, viado. Mas o outro... Ei, velho, você tá sozinho? Cê tá sozinho aí nesse Feni? É, irmão, é agora que a parada fica muito tolada. Não, não, tem dois. Era uma rua, eu mandei vocês. Polícia, polícia, polícia pegou aqui, calma. Vamos fugir, calma. Mano, tem que dar quebrar pro hospital, velho. É, irmão, agora estamos um a um, tá ligado, tio? Agora estamos um a um. Agora sim. Você já ajuda a madeireira? Fala exatamente a sua decisão, mano. Ai, calma, calma. Tô metido, calma. Ó, VTR, VTR voltando aí, velho. Sentindo a cidade, tá ligado, eu também te falei? Agora tamo um a um, hein? Agora tamo um a um, hein? Vai dar porretada na casa do caralho, tiozão. É, pelo menos... Vire assim, irmão. Eu dou um tempo, tá ligado? Eu dou um tempo, mas... Eu vou me viar. Tinha que falar dos rostos, caralho. Ó, alguém me dá um help aqui, mano. Eu tô tomando muito tiro, calma, calma, calma. Arroca, pô, tá ligado aqui, rapaziada. Rápido, rápido. Aonde? 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 Mentira, mentira. Eu tô inventando que eu tô tomando muito tiro, velho. Pede palito aqui. Tá, mas qual lugar de palito? Calma, calma, calma que ele tá indo, calma que ele tá indo. Nossa, eu vou cair da montanha fugindo dessa porra. Onde, Tonhão? Qual lugar é a montanha, então? Calma, 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 não dá pra parar não, calma. Eu tô correndo, tiozão. Eu tô de helicóptero aqui na montanha. É, então, eu tô na montanha também, mas só que eu tô na estrada, tá ligado? Pé daquela casa, tá ligado? Aquela casa tem não sei não assim. Consegue mandar localização? Não dá, eu não vou parar de correr, polícia tá perto. Tá, tá, tem a casa da madeireira aí, você fala? É, tá ligado? Não, aquela casa escondida que uns carinha pelado. Ah, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, na parte de trás dela tem tipo um negócio de... Um negócio branco redondo. Consegue no lugar dos pelados? Não, não, aí você vai por trás dela, você vai ver que tem tipo um negócio de água redondo, branco, eu tô aqui. Tá, tamo chegando aí. Será que eu vou pegar pra vocês aí? Ah, caralho, deu certo o plano. Tá, tamo aqui no negócio. Você errou um monte de gente, mas o plano deu certo, tá ligado? Pega aqui, velho, eu vou cair. Eu morei um pouquinho pra me vingar, mas tinha que encaixar, tá ligado? Tinha que encaixar, e essa encaixou bonito. Ó, tô ouvindo um Elio, tô ouvindo um Elio, tô aqui no negócio branco aqui, redondo. O moto, tá vivo o moto? Cadê? Cadê tu, cadê tu? Eu tô aqui, tô no negócio branco aqui embaixo, sem pular. Aqui, em cima de você. É isso, isso, cadê tu? Consegue subir aqui em cima? Consigo, consigo, calma, calma. Rápido, rápido que tem uma descer o pé. Puta que pariu. Calma, calma, tô indo. Sede, eu criei a localização no grupo do atos. Vai, 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 desce, calma. Tem uma M1000 me botando, velho, que porra é? Aqui dá, pô, não? Não, dá não, dá não. Dá não, dá não. Ai, caralho. Antigo bop. Vai, 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 calma. Não consigo, caralho. Desce mais um pouco, aí. Calma, calma. Vai, 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 vai. Que desgrama, velho. Caralho, ele tava muito cheio de polícia ali, velho. Tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. É isso, velho, não? Ih, vocês viram o russo, mano? Mano, ele tem que ser pra ele. Mano, são bastante. O velho da polícia? Sim, sim. A única coisa que eu me lembro é ele ir, o pessoal ir pra pareto, ele tinha ido lá nos bombeiros. Mano, mas tem... É uma madeireira, mano. Será que ele seguiu o cara lá da... Que foi preso? Pode ser. Mano, será que ele tá no presídio? Calma, vamos fazer o seguinte, mano. É bom de carro que esse L já tá fitado, tá ligado? Muito fitado. O carro não vai ser abordado pela polícia, né? Não, mas aí nós tira a arma. Vamos ver se ele realmente foi pego, tá ligado? Que aí depois a gente vai fazer um pontinho ali. Não vai aguardar essa bomba hoje? Nada, tá. Tá bem? Irmão, não vai pro aeroporto. Esse L você tem que botar em outro lugar, tá ligado? Ah, na favela, na favela. A favela dos caras aí na frente. A gente já desce na casa ali, tá ligado? E vai deixar o L lá, mano? Me seguir, né? Tá bem, né? É, mano. Deixa lá, tá ligado? Os caras postam em outro lado. Os caras sabem porque que a gente tá postando. Tá, vou fazer uma paradinha, uma missãozinha aqui. Vai, mano. Quem tem arma aqui, me dá a arma que eu vou guardar na casa e alguém fazer a missão de pegar carro, velho. Carro. Não sabia, mano. Que susto, velho. Aí, aí. Bateu, 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 bateu. A gente teve que descer aqui que o Céu tá ficando o osso ali, velho. Tá com a fumaçã. O que tá na voz aí? Céu, é Tonhão, Tonhão. A gente vai ter que ir na rua agora caçar o Russo que a gente não tá ouvindo a voz dele, tá ligado? Tô, tô, tô no nosso, mano. A gente tem que casar ele. Eu acho que o Russo não tá lá, acho que o Russo não tá lá, não, mano. Sabe por quê? Quem piloto é o delegado. Quem é o antigo de fuzil? Quem é? Não, pô, mas o Russo não tá respondendo. O cara sabe por quem, cara. Será que ele tá no hospital, não? Então, por isso que eu quero guardar as armas, tá ligado? Vamo lá. Eu tava andando de moto e eu acabei caindo, entendeu? Uhum. Tem alguém passando mal aí, doutor? Muita gente. Meu Deus do céu, mano. Pode entrar aí, se quiser. E aí, doutora? Oba, tá bom? Tá dando ruim aqui, doutora? Meu, tá um caos, um caos. Nossa, alguém conhecido pra ver passou aqui agora ou não, né? Não, não, não. Ah, tá. Tá uma correria danada. Doutor, tô melhor já, doutor. Tem muita gente machucada aí, melhor do que eu. Já volto aí. Tá, não tá aqui dentro não, tá aqui dentro não. Tá de boa. Opa, doutor, eu tô melhor já. Já sou rápido. Tá, parada é o seguinte, ele não veio aqui não. Ele não veio pra cá. Eu perguntei se o pessoal conhecido tava ali pra médica ali, que a gente conhece. E eu acho que não pegou o jeito e falou que não foi pra ali ainda. Ou ele foi pego, manda a passadinha na civil, ou ele tá lá pra cima. Lá pra paleta, legal? Volta aí, se tá aqui dentro. Tá bom daquela região ali. Achamos o Russo, achamos não, né? Ele mandou a localização de onde ele tá, essa mula. Vambora. Ué, onde que pega o barco, mano? Tem que pegar barco pra ir lá onde que ele tá, velho. Tá aí, guys, diz se a qualidade do vídeo ficou melhor, mano. Eu deixei, eu joguei em 4K, mas eu tô gravando em 1080. Pô, a bicha é burra aí, daquele outro lado ali, velho, que pega a parada, velho. Dá uma coisa aí, mano. Aí, vai falar que o plano não ficou bom aí. Demorou um pouquinho, mas tá bom, né? O plano encaixou. A parada é dar prejuízo, tá ligado? Eu não mandei me dar porretada, tá ligado, velho? Me dar porretada, ela dá um prejuízo em todos logo nessa frisgrama, tá ligado? A gente morreu, pá. Ué, não é lá não, naquele outro deck? Meu Deus, mano, era lá, velho. Nossa, que molequinha animal, velho. Porra, você que falou que era aqui, mula. Eu achei que era, eu ia você ficar por aí, cara. Ah, tá. Aí, peguei, peguei, boa, boa, boa. Caralho, que barco de desgramado, velho. Puta que pariu, velho. Ah, que raiva. Qual é, mano? Começou da água, foi? Aí, bora. Sabe usar isso, né? Meu Deus do céu, mano. Ó, você falou que tu pula, né, mano? Ó, se a gente ficar vivo, tá safe. Meu Deus do céu, calma. Caralho, já era minha coluna. É, mano. Meu Deus, velho. Porra, pra resgatar a mula, tem que ir lá de barco, mano. Só que é longe de bom caralho, velho. Calma, roubado. Isso aqui já era, hein? Tá, vai indo. Até agora eu não tenho visão de nada, tá ligado? Que pode, pode pegar muita surpresa. Só que pode estar atrás dessas montanhazinhas, mano. Então, não me deixa cair, não, roubado. Ele mandou a localização, tá perto de uma pedrinha, cara. Putz, mano. Tá vendo essa montanha na frente? Qual? Ilha. Essa ilha, tá bem na tua frente aqui. Tá. É atrás dela. É atrás dela, porra. Tá bonito. É isso que eu tô te falando. Vou virar pra cá. É isso que eu tô te falando. Precisa abrir um pouquinho pra gente ver se tem alguma coisa aqui. Calma. Eu acho que ele tá atrás daquela pedrinha ali, ó. Da frente. A outra coisa que ele mandou ali. Tô vendo se tem alguém fitando nós, tá ligado? Tá achando que isso aqui pode ser enrascada, cara. Pra pegar nós, velho. Isso que é osso, irmão. Calma. Você vai fazer a estratégia boa, tá ligado, irmão? Melhor vir pela direita e a gente pegar lá por trás, não? A estratégia é o seguinte. Calma. Deixa eu subir aí. Calma. A estratégia é o seguinte. Tu vai passar mil, irmão. Vai igual uma bala, tá ligado? Se passar devagarzinho, a gente toma tira. Passa igual uma bala, vai. Olha ele lá. Ele lá em cima? É. Em cima da pedra lá? É. Aí, ali, 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 ali. Para, 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 para. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Calma, calma. Meu Deus do céu, velho. Bora, 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 caralho. Bora, come, mano. Eu vou sair daqui, não. Meu Deus do céu, velho. Vamos que eu vou sair daqui, mano. Tenta vir, tenta vir. Vem, vem, vem. Nossa, eu me fodeu. Aí, aí, aí. Nossa, caralho, é isso. Caralho, que que você vai parar aqui, pô? Mano, tomei tiro de fuzil, mas foi uma rajada sinistra. Meu Deus, velho. Mas foi uma rajada sinistra aí. Senta aí, caralho. Enfiei minha moto no mar. Senta aí, pô. Não consigo, não. Meu Deus, velho. Tá, faz o seguinte. Não, não, não. Faz o seguinte. Vai tu, ô, sinistro. Vai, irmão. Não, mas deixa você sentar. Não, caralho, você consegue sentar aí? Vai lá, senta lá. Deixa eu ver. Senta. Aí, aí, vai, vai, pode ir. Ah, esse barco aqui, esse banco aqui é de mentira. É muita gente atrás de mim, velho. Tinha muita polícia. É, eu não entendi que você não bateu no rádio, pô. Tá sendo levado. Não tem como, mano. Molhou tudo. Não quero falar nada não, mas esse NK, esse WL de atirador, meu parceiro. Bom, a dica foi dada lá no início, né? E eu te convidei também. Tá bom, eu te convidei também. Não, não, não mete o louco, não. Não mete o louco, não. Eu falei que, eu falei WL no tiro, então tá bom. Mas não tinha mais ninguém, cara. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Tenho medo de morrer, mas não. É. É, tipo, é alguma coisa, é isso? Ah, é foda isso aí. Como assim, mano? Chateado? Não, os caras ficam putos porque deu errado de novo. Ah, mas ué, mano. A gente sai de casa e acontece. Quase morreu. O que eles estão falando é que a polícia tá se vogal... É, vangloriano, tá ligado? Porque ela tá sempre ganhando a parada. Ah, mano, mas aí é simples, né, mano? Você faz todo o plano. Aí vai lá e cai a casa do mano. Os caras ficam sequestrados. Não, e pior que começou por causa daquele L deles, né? Porra, como que resolve, truta? É, ué, o plano é a gente faz o plano. Eu boto na culpa logo no L, tá ligado? Tira de mim isso aí, filho. A culpa nem minha que eu caguetei vocês, tá ligado? Porque vocês me deram paulada, me deram porrada, tá ligado? Me deixaram... Tá ligado, irmão? Então... Vem, mas vem, vem daquele prejuízo sinistro, irmão. É isso, tio. Meu Deus do céu! Ai! Caralho, doido! Aqui, mula! Caralho, velho. Para aí, porra! Para aí, mula! Cara, apareceu uma onda do nada. Estava tudo calmo. É, apareceu uma onda do nada, foi foda. Olha o seguinte, eles eram bombeiros direto, velho. É, então... Não tem o que fazer aqui, não. Calma, calma, aqui é osso, mano. Aqui é osso, cuidado. Já veio até correndo, já. Meu Deus do céu. Tudo bom? Tudo bom? Ajuda ele aí, ajuda ele aí. Preciso de uma ajuda aí. Não, não, mas você vai levar, hein? O cara tem que levar ali, pô. Você aguenta levar ele aí? Não, cadê? O cara aqui, ajuda aqui. Vocês vão ficar só olhando, caramba. Ajuda o cara aí, mano. Vai lá, vai lá, pô. Ajuda lá. Mas dá conta, rapaz. Ela é mais forte que eu. Não, vai lá, ajuda ela também, pô. Ela é mais forte que eu. Sim, mas fica do lado, ela pega no braço lá, olha lá. Pega no braço. Aí, ó. Por aqui, por aqui. É isso aí, mano. Ninguém desconfia de nada do meu, tá ligado, tio? Mas aí que tá, irmão. Dá pra me ganhar mais dinheiro com essa civil, tá? Tem umas roupas de doação ali, cheguei. Vai pra lá, porra. Vai deitar lá, caralho. Peraí, mano. Eu tenho que arrancar essas roupas aqui. Meu Deus, sério. Arranca essa roupa. Sério. Pô, de roupa, cara. Vai, dá lá pra cama logo, caralho. Meu Deus do céu, velho. O que que tem na camiseta? A camiseta tá bonita. Eu não sei, acho que, sei lá. Ele tá achando que aquela camisa ali, isso é alguma coisa. Tô sendo organizado, deve ser. Meu Deus, olha como ser preso, ó. Olha como ser preso, ó. Isso aí é uma aula pra vocês verem, ó. Como ser preso. O maluco chega de colete, mascarado. Caralho, e é burro, hein, mano. Cara, acho que ele tava vendo que tinha uns polícia, ele não tava, não. Alô, corinthiano. Alô, corinthiano. Não, vem cá. Quem que é o maior time do Paulista mesmo? Que que é? Melhor time brasileiro? Quem que é o melhor time brasileiro? Fala comigo aí. Ué, Flamengo, cara. Ah, meu Deus do céu. Quantos mundiais o Flamengo tem em cima do Corinthians? Nenhum. Em cima do Corinthians? Mas nem o Corinthians tem em cima do Flamengo também, não, pô. Não, agora uma pergunta aqui séria aqui, ó. Uma pergunta aqui séria aqui, ó. Qual que é o último time aí a ganhar a Libertadores? Fala comigo aí. Galão. O último time brasileiro, o último time brasileiro. Fala aí comigo. Galão da massa. Ué, Flamengo, não, o Palmeiras, pô. Flamengo. O Paul, não, não, vem cá. Em cima de time inglês, em cima de time inglês. Em cima de time inglês? Ô, esse dial é o que? É japonês? Você tá metendo louco, pô. Ganhou um dial aí, só tem um, pô. Um não, três. Que três? Você tá inventando, caralho? Não, não, faz uma pergunta pra você aqui, ó. Faz uma pergunta pra você aqui. Ah. Você tem cara de ser, cara. Que? Se eu adivinhar, se você adivinhar aqui qual que é meu nome, eu te dou um milhão. Agora. Cara, pelo estilo que você é, mano. Seu nome é gaspazinho. Não. Smurf. Smurf. Tá com medo de sair por causa da civil, calma. Dá pra sair não aí, não? Pô, é burra, hein? Porra. Aqui não? Você tem que investigar todo mundo, tá lá no hospital, não sai de final. Não, 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 não. Dá pra sair, dá pra sair ali? Dá. Dá, 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 dá. Cheguei. Eu tô vendo ali já. Ele tá pegando um idiota que deve ser de você, é o seu lá. Chegou em mascarado o colete, idiota. Ah, ih. Porra. Não é foda. Tenta fazer eu sair sem ninguém melhor. Pode vir, pode vir. Ele tá com medo de sair. Fala aí, corentiano. Fala, Flamengo. A hora é essa, hein? Olha a seguinte. Dakar logo na porrada. Ah, pronto. Isso é bicho. Ih, mancando. Deve estar soltando esse aí. Cuidado, hein? Eita, rapaz. Ô, me ajuda a sair daqui, mano. Ô, me arruma minha morte, mano. Minha morte que eu... O que é, irmão? Me ajudou, mano. Tem que te ajudar a conquistar, armado. Eu não. Ah, então, caralho. Nossa, corentiano do trouxa. Para aí. Cadê o outro? Pô, mas aí ele... Ele tá achando que ele é o James Bond, essa porra, mano? É, ele foi o virilho de as queda, mas... Porra, cadê esse cara, mano? Volta ali. Entendi nada, não, velho. Nem vai estranhar, não, né? Ele tá achando que ele é o quê? O MacGyver, porra? Cadê esse trouxa, mano? Pode dar ré aí, mano. Não tô entendendo isso, não. Tá. Eu posso estar doido, mas eu acho que ele entrou dentro da porra da viatura lá, velho. Não tem como ele entrar atrás sem entrar no piloto. Tá, ele mandou localização. Caralho, doidão. Mano, não pôs sem nada, não, cara. Não, gostou, não. Que é isso? Pô, tá metendo novo com você aí. Gostou nada, não. Gostou nada, não. É. Ela tá inteira aí. Quais atropelou isso, ó. Pô, essa chamantonga aqui, gostosa. Aí. Caralho, James Bond. Tá difícil de atirar dali, hein? Oi, irmão. Tá ouça. Você viu que ela me viu porra lá atrás de mim, não? Quem? Me deram alto lá, não. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do RP de hoje. Deixa o like, compartilha. Eu já tava planejando há um tempo já pra pegar esse trouxa, tá ligado? Usou um porretão pra me bater, tá ligado? E encaixou uma coisa na outra. Consegui bolar uma parada e saiu certinho, mano. O primeiro plano era ele ser pego, tá ligado? Com ele lá, né, pra ser preso, mas o plano B era bala. E teve que ser o plano B. Então, valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, mano. Tchau, tchau.